Salve, rapaziada! E como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, mano, com certeza vocês já ouviram falar daqueles jogadores que quando chegam os playoffs, os caras baixam o Michael Jordan, tá ligado? E começam a jogar pra caramba. O que muita gente chama aí de Playoff Mode, né, mano? E a gente tem de exemplo aí, mano, o LeBron em modo de playoffs, tá ligado? Temos também o Playoff Rondo e também o Playoff P. Não, acho que esse aí não. Os casos são raros, mas isso realmente existe, rapaziada. São jogadores aí que gostam desse tipo de jogo, jogadores que não sentem a pressão ou, como muita gente diz aí, jogadores que não pipocam. Mas antes, mano, eu tenho uma notícia muito boa pra você que gosta de apostas esportivas, mano. SportsBash.io tá com a super sequência de playoffs. E como funciona? O apostador que acertar 7 apostas seguidas, além de ganhar o prêmio aí que ele já ganha com as apostas, vai ganhar 777 reais. Mas, ó, caso a pessoa erre, ela pode recomeçar e tentar quantas vezes quiser. As apostas têm que ter odds mínimas aí de 1.77 e o valor mínimo é de 20 reais. Somente apostas simples e pré-jogo, porém, em qualquer mercado. Então, mano, link vai estar aí na descrição. Acessa lá e faça a sua aposta. E agora, galera, vamos pro nosso primeiro jogador na nossa lista aí. E o primeiro jogador é o Anthony Davis. Antes do título com o Lakers no ano passado, o Anthony Davis não era um jogador com muita experiência de playoffs. Porém, mesmo assim, ele sempre demonstrou que não tem medo do mata-mata da NBA, tá ligado? E sempre aumenta o seu poder de jogo nesses momentos. E um exemplo disso foi no seu primeiro playoff da carreira, que foi contra o Golden State Warriors em 2015, mano. Onde ele teve médias de 31,5 pontos por jogo. E assim, ele melhorou em todas as estatísticas, exceto aí no aproveitamento das bolas de 3. Dá pra gente ver isso facilmente comparando suas médias na carreira em temporada regular e playoffs, que sobe de 23,9 pontos por jogo pra 28,8 pontos por jogo. O segundo aqui da minha lista, rapaziada, acredite se quiser, é Draymond Green. Segundo ele mesmo, ele vive pro basquete dos playoffs, mano. Porque ele diz que é a época mais divertida pra jogar basquete. E não é à toa que 6 dos 10 melhores jogos de Draymond Green na carreira são nos playoffs. Incluindo um quase triple-double no jogo 7 das finais de 2016, com 32 pontos, 15 rebotes e 9 assistências na derrota pro Cleveland Cavaliers. Suas médias na carreira em temporada regular são de 8,8 pontos por jogo, 6,9 rebotes e 5,3 assistências. Já nos playoffs, a média sobe pra 12,5 pontos por jogo, 9,3 rebotes e 6,1 assistências. O seu plus-minus sobe de 2,8 na temporada regular pra 4,9 nos playoffs, mano. Deixando ele entre os 40 melhores na NBA, empatado com caras aí como Scott Pippen e Rick Barry. No seu último playoff, por exemplo, ele quase teve médias de triple-double, anotando aí 13,3 pontos por jogo, 10,1 rebotes e 8,5 assistências. Agora vamos falar daquele cara que todo mundo tava esperando, mano. Ele mesmo, Paul George. Não, não, brincadeira, brincadeira. LeBron James, mano. E ó, eu tô brincando aqui com o Paul George, mas o Paul George, essa temporada aqui, vai calar os críticos. Vai me calar porque eu falei muito mal dele lá e tal. Ele fez merda, eu falei mal, mas ele vai vir dar a volta por cima. Paul George, eu que falei mal de você, estou do seu lado, cara. Arrebenta. Antes de eu começar a falar do LeBron James, mano, eu só vou dar uma olhada aqui no ranking das estatísticas dos playoffs e mostrar pra vocês onde o LeBron James se encontra em cada uma. Vou precisar ler aqui porque a lista é grande, mas ele é o primeiro em jogos disputados, primeiro em minutos, primeiro em aproveitamento dos arremessos totais, quarto nas bolas de 3 pontos, segundo nas bolas de 2 pontos, primeiro nos lances livres, sexto em rebotes, terceiro em assistências, primeiro em roubos de bola, décimo sexto em blocks, segundo no plus minus, primeiro no in share, mano, e a lista vai longe, velho. LeBron James nos playoffs é zica. É isso que eu tô querendo dizer. Além de tudo isso, suas melhores médias na carreira em pontos por jogo, rebotes, roubos de bola, tocos, aproveitamento nas bolas de 3 foram feitos nos playoffs. E, mano, não é à toa que esse cara disputou 8 finais consecutivas aí na década passada, mano. O cara é simplesmente um monstro dos playoffs. Mas aqui a gente tá medindo os jogadores que mais melhoram aí da temporada regular pros playoffs. E tem uma matéria na ESPN que mostra muito bem isso, mano. Eles fizeram uma análise dos playoffs da era Michael Jordan até mais ou menos 2018, mano. E pegando os jogadores aí com mais de 1.500 minutos nos playoffs, o que deu aí 157 jogadores. E aí eles compararam as seguintes estatísticas na temporada regular e nos playoffs, que foram pontos por jogo, rebotes, assistências, roubos de bola, toco e turnover. E aí, rapaziada, desses 157 jogadores, 153 melhoraram em pelo menos uma categoria. 120 melhoraram em pelo menos duas categorias. 78 melhoraram em três categorias. 37 melhoraram em quatro categorias. 11 jogadores melhoraram em cinco categorias. E apenas um jogador melhorou em todas as categorias. As categorias que eu falei são as estatísticas que eu falei antes. Mas antes de eu falar pra vocês quem foi esse único jogador que melhorou nas seis categorias, faz o seguinte, deixa o seu like aí, mano. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, deixa aí nos comentários, mano, pra você quem é o jogador que é o monstro dos playoffs, mano. Que chega nos playoffs, o cara se transforma e vira o zika da balada. Acho que a gente nem usa mais essa gíria. E segundamente, eu quero fazer uma menção honrosa aqui a ninguém mais, ninguém menos que Dirk Nowitzki, mano. Que nessa lista da ESPN aí, foi um jogador que teve o maior salto em pontos por jogo, mano. Melhor melhora, né? Melhor melhora. Isso aqui foi bom. Ele teve um salto aí de 4,1 pontos por jogo, né? Uma evolução. Mas então, rapaziada, vamos ao jogador que mais melhorou da temporada regular para os playoffs aí, mano. Em todas as categorias. E estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Rajon Rondo, mano. Ele mesmo, rapaziada. Dos 157 jogadores da lista, ele foi o único que conseguiu melhorar em 6 categorias. Até 2018, ele tinha média de 10,8 pontos por jogo, 4,8 rebotes, 8,5 assistências, 1,7 roubos de bola, 0,1 tocos e 2,9 turnovers. Nos playoffs, suas médias sobem para 14,2 pontos por jogo, 6 rebotes, 9,2 assistências, 1,9 roubos de bola, 0,2 tocos e 2,8 turnovers. Você olhando assim, você vai falar, ah, DPC, mas nem faz tanta diferença assim. Mas aí eu falo com o torcedor do Lakers que está assistindo esse vídeo. Mano, comentem aí embaixo quem era o Rajon Rondo na temporada regular e quem foi o Rajon Rondo nos playoffs do ano passado. O cara foi monstro, velho. Além disso, o Rajon Rondo nessa lista lidera todos os jogadores ativos no quesito eficiência, né? Evolução de eficiência na temporada regular para os playoffs. Mas enfim, você conhece algum outro jogador que vira um monstro nos playoffs? Por favor, comenta aí embaixo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até terça, mano. Tamo junto.